Bom dia, meu povo, e um bom dia muito especial para Matheus Martoni, Matheusinho Martoni, meu querido amigo, primeiro a entrar, ganha seu abraço de urso, que é o prêmio para quem entra primeiro na live, um prêmio que a pessoa, de repente, nem quer, mas eu dou a si mesmo, Eugênia Reio, Débora Garcia, Elaine Pedro, Rico Fazendeiro, Lourdes Alcântara, Claudete Anjo, Tatiana Santana, Felicidades, Flávio Gôz, não, Flávio Gôz, Flávio Góz, desculpe, Flávio, que a pessoa idosa, a senhora da noite, Marli Ponciano, Estaus, Edits, nossa, que nome bonito, Stax, Staxi, desculpe, não consigo falar, não, é Staxes, é isso, né, Edits, bom dia, Edits, bom dia, Daniele, sejam todos muito bem-vindos, gente, quem ficou feliz aí por Rico ter vencido a prova do Fazendeiro Levanta Mão, não, eu vou levantar, porque assim, se fosse Rico, se fosse Solange, para mim seria indefinido, porque eu não queria mesmo é que Valentina, pessoa que fica servindo de capacho para a Dayane, fosse a vencedora, graças a Deus, não foi numa prova que eu achei uma prova bobinha, não sei em relação a vocês, não era uma prova ruim, não, mas era uma prova assim, bobinha, né, e uma coisa, gente, desculpa ali que era meio óbvio, a Valentina falou depois, a diferença do braço, esse tipo de braço, de prova, a não ser que o Rico desse muito azar, em vez de pegar muita quantidade de milho, pegasse muita quantidade daquela palha do milho, não tinha como nenhuma das duas vencer, é muito braço para abraçar quantidade de milho, eu acho que era uma prova fácil, mas nesse caso, eu acho que seria sido uma prova mais justa para Aline, Sol e Valentina fazer do que Rico, eu acho que teria sido mais icônime, apesar de Aline também ter um braço maior, mas Rico venceu de lavada, foi uma prova de cinco rodadas, a primeira fase, e tocava uma musiquinha, variava o tempo da música, a primeira música foi de 30 segundos, os piões tinham que correr até o centro do local de prova, recolher a quantidade de espiga de milho, botar num cesto, a hora que ele sentisse que a música ia parar de tocar, corria para trás do platô onde eles ficavam, que tinha que levantar um escudo para proteger um alvo deles, Solange ruim de prova para Cacilda, nas duas primeiras rodadas, ela não conseguiu impedir que fosse metralhada, ela não conseguiu impedir, aí Solange já perdeu as duas primeiras rodadas, com isso ficou óbvio e ululante que ela não conseguiria chegar até a final, então assim, na primeira rodada foi de 30 segundos, aí eu não peguei todas, gente, eu sei que no final das cinco rodadas Valentina pesou 19,74 kg, Rico 35 kg e a Solange 9 kg, na segunda rodada cada música teve, na primeira rodada a música teve 15 segundos, na segunda rodada 25 segundos, na terceira rodada 20 segundos, Valentina conseguiu pegar 12 kg de milho e Rico pegou 18 kg de milho e Rico é o novo fazenda, meninos, reapareceu meu negocinho aqui do lado para botar foto, olha que alegria, vou botar, deixa eu ver se eu boto uma foto, só tem foto indecente aqui, olha que esse Instagram ele é maluco da porra, apareceu aqui de volta, que bom, vou poder fazer meu sabadão cheio de fotinhas, agora vou tentar correr atrás de você, Zoiudo, aonde você estava ontem, Zoiudo, onde você estava ontem? Ai, 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 adorei essa prova de round 6, Zoiudo, Dorival Bueno diz oi, Rosane Freitas, bom dia, Revanusa Rosseto, Cris, Martins Morei, bom dia, Fabi Botafogo, Simometo, Claudete, fora Valentina, gritou a Débora, Garcia, Matheus Martoni está chegando aqui amanhã, caramba, Matheus, porque assim, amanhã eu tenho live com o Fernando Pavão às 18 horas, sexta-feira é meu fechamento, não tem como sair daqui, sábado é a coroação da, 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 da Erika Janusa com a Rainha de bateria da Viradouro, domingo eu tenho ensaio na Viradouro, o que você de repente podia fazer se você quisesse, tivesse disponibilidade de vir a Niterói assistir o ensaio de rua da Viradouro no domingo, o que é que você acha? É bem divertido. Rico campeão, Brada, Mateuzinho Martoni, Valentina catando um milho por vez, enquanto o Rico abraçava um monte, não foi esperta, diz Wesley Santiago, Marcílio, bom dia, Fabiana Ribeiro, Andréia de Sales, Kerli Santos, Leomar Freire, Roseli Martins, linda, prova besta, adoro, adoro vocês, Roseli Martins, prova besta, Magna Cortes, Rosana Maria, Cida Carvalho, tudo bom, sua linda, Luan Moraes, Isa Melini, a Simometo gostou da prova, a Roseli Martins não gostou, a Simometo gostou da prova, Vaza, Valdes, Luan Moraes, Dai Falsa pra Caramba, ela abraçou o Rico, o Rico ainda retribuiu, eu dava uma cusparada na cara dela, mentira, não ia dar cusparada nada, mas eu ia ficar com vontade, Nando, prova, prova nítido, e Nando, acho que o corretor cagou, o que você ia escrever, Migo, prova nítido, como assim, Mika, Karen, tudo bom, Ligia, Leandra, fora Valentina, ai, podia ser tanto votação pra fora, né, gente, eu ia ser tão feliz, eu fiquei feliz pelo Rico, vou votar para Solange ficar, Elane Pedro, fora Val Adams, fora Val Adams, é melhor, ah, meu Deus, gostei que o Rico ganhou, diz Lalur de Galcântara, oi, Pinheiro 5209, Rejane Carvalho, tudo bom, Val é um fantasma, diz Luan Moraes, Jessica Nabes, eu achei muito fraquinha a prova também, Virna André, Andréa Virna, fora Valentina, Pink Parker, Pink Parker, que lindo nome, vamos fazer um mutirão pra tirar a Valentina, Pink, só, eu acho, só dar uma lidinha aqui, eu volto a esse tema, Pink, Rico não merece esse prêmio, diz Leomar Freire, tá, se o Christopher tá falando, Matheus Martoni, você vai em Niterói, fora Valentina, Icari Fest, oi, Icari, linda, há mais, há mais, há mais, Icari, há mais a forma que as duas iam pegar os milhos também, ah, entendi, a maneira como elas duas iam pegar, é, a Sol também pegava um de cada vez, Silvia Zanella, ela tem um braço, ela tem braço, mas não tem pulmão, ela estava sentindo bastante, imagem, tá travando, gente, tá travando a imagem, me avisa aí que eu tive um problema com o meu telefone hoje, me avisem aí se tá travando, por favor, porque qualquer coisa sai até daqui, Rio merece sim, Rico merece sim esse prêmio, diz, a Andréa Virna, a Virna Andréa, Juliana Pereira, bom dia, Cristina Barragan, só vou votar na Sol, a Nandia, não, Nadine Marcon, Rico merece Selva, Nusa Rosetta, Matheus Martoni, acho que sim, mas vou ficar na Barra da Tijuca, ai gente, Barra da Tijuca é longe de Niterói, Matheus, Matheus, são dias de viagem, meu filho, é longe, mas a gente tenta se acertar, é, Jul, Biranino, é, Leonardo, Leomar, tá questionando Leomar Freire, quem merece a sua visão, a Ju que tá querendo que Leomar se diga, pra quem que ele tá torcendo, é, estou já no R7 pra Solange ficar isso, gente, olha só, aquela coisa que todo mundo sabe que a gente tem que ser educativo aqui, Zoiudo criou essa técnica, a Elane Pedro compartilha dessa técnica e é o seguinte, quem quiser que a Valentina fique, foco no G Show, viu, você fica, Val, vai votar no G Show, você fica, Aline, você fica, Solange, foco no R7, por favor. Raquel amei, Almeida ficou feliz, bom dia, Juli Leite, sua gostosa, poderosa, linda e maravilhosa, nossa, Sol não consegue fazer prova nenhuma de Joseli Martins, então, ela não consegue, gente, Solange é ícone de Juliana Pereira, Vânia, Andréia, que é, Valentina, fora, Leomar Freire falou assim, não merece, ele é agressivo, ah, meu amigo, Leomar, filho, mas assim, se você botar a questão agressividade, você vai ter que tirar dela o MC Gui, o Rico, a Sol, que a Sol é um pouco agressiva, a Dai, que ela é agressiva, a forma como ela se refere a Marina é de uma forma muito agressiva, MC Palestrinha, Dinho, separadinho, vai ficar só para disputar a prova, Bill, Milady, Marina e Esté, né, para disputar o prêmio. Dorival Bueno fala, recortem que expulsaram a Daiane por incentivo à apologia ao crime e prática antiesportiva, ah, amigo, quem dera, quem dera, a Cristiane Rocha, boa noite, Jorge Brasil, calada, vence, o choro é livre, diz Elane Pedro, a Jéssica Núbias fala, Valentina tem que sair para ver a cara da Dai, gente, eu acho, sinceramente, que quem vai sair nessa roça é a Aline, infelizmente, infelizmente não, que a Aline também já está pastando ali há muito tempo, eu queria que, obviamente, que saísse a Valentina, mas eu acho que vai sair a Val, vai sair a Aline. Jorge não entendia a Dai cumprimentar o Rico com um abraço, é falsa, hipócrita, caninana, psicótica, doida, é isso, gente, fora a Valentina, grita Flávio Góes, Luiz Valdezinho chegou, isso aí, Leite está na vibe da calada, vence. A Elide Lopes, oi, maravilhosa, cuidado, Jorge, coloca nudes aí que derrubam a live, meninas, chegou umas nudes boas, tá, se o Christopher, vou até te mandar depois. Kézia Oliveira, a conta tem que, a cobra tem que ficar sozinha, oi, Tânia Nicoletti, bom dia, minha linda. Tatiana Alves fala, bom dia, Jorge, bom dia, Jorge, estou muito feliz, rico fazendeiro, o melhor de tudo é a cara da cobra caninana. Chagas, oi, Cleo Chagas, bom dia, Valdeires Soares, fora, Valentina, com caixa alta e nenhum. Sandra Santos fala, boa noite, que bom que o Rico venceu a prova, foi maravilhosa. E o Zoiudo fala, Jorge, a Daiane tem vírgula 1 milhão e 200 mil seguidores, mas quase 1 milhão de seguidores fake. O Zoiudo, aqui no Instagram, não é tão complicado. Agora, no Twitter, é uma coisa impressionante. Ontem eu vi uma conta de uma menina negra, nordestina, defendendo a Daiane de uma forma que eu acho que ela jamais defenderia nem a mãe dela. Eu fiquei lendo, aí entrei na conta dela e comecei a ler. Porque ela tem 526 seguidores, mas cada curtida dela tem no mínimo 500 curtidas. Tudo que ela posta tem 200 curtidas, 500 curtidas. Ela tem muita curtida para pouco seguidor, ou seja, ela tem muito engajamento. E todas as curtidas, eu me dei o trabalho de olhar, é de gente que é seguidor da Daiane. E essa menina, negra e nordestina e jovem, inclusive, ela passa o dia, 24 horas do dia dela, defendendo a Daiane de qualquer situação. A Daiane pode dizer que ela acha estranha a milha de ser morena e tem cabelo liso, enquanto ela, que é branca e europeia, o cabelo não é tão liso. Ela, defendendo quando ela diz que os negros vieram passear aqui. Vieram migrar, vieram fazer imigração aqui no Brasil. Os negros africanos e não foram escravizados. Defende loucamente. Então eu fiquei estarecido de você ver a menina que... Há xenofobia da Daiane em relação ao nordestino. Há xenofobia em relação a... Há racismo. E a garota defende. Então eu fiquei muito estarecido. E como ela, o Twitter, está cheio desses seguidores doentios da DAI. É uma coisa assustadora. Então não duvide da força dessa gente psicótica, não, viu? Porque eu acho que a torcida reflete muito o seu torcedor. Eu falo muito isso em relação a fã também. Já falei em várias lives. O fã reflete o seu ídolo. Então os fãs da Cristiane Torlone são geralmente pessoas que curtem, se preocupam com a natureza, têm uma consciência ecológica bacana. Porque a Cristiane Torlone, além de ser uma grande atriz, uma mulher deslumbrante, ela também é uma mulher muito preocupada com a natureza. Os fãs de... Aí não vou dar nome, não. Mas tem fã de mulher que se diz influenciadora, que vomita a vida pública dela, a vida em particular, o casamento dela, expõe o casamento dela à loucura, e depois finge que perdoa tudo o que o marido adúltero fez. Aí você vai ver, são todas mulheres recalcadas, ressentidas, que seguem ela fielmente, porque de alguma forma sofreram o mesmo tipo de desilusão amorosa que ela. Então o ídolo reflete muito, o fã reflete muito o seu ídolo, e a torcida reflete muito a pessoa para quem ela está torcendo. E os torcedores da Dai, na sua grande maioria, óbvio que há exceções, mas na sua grande maioria, são iguais a ela. Então não tem nem o que a gente fazer. Gente, seguidores da Daiane, tem uma grande quantidade de fakes árabes indianos, diz oiudo. Fora a Aline Falsa, diz a Regina Gazali, e a Bela Cosma fala, tive muito medo do Rico não vencer a prova, não olhei a última rodada. Não, depois que ele massacrou a Valentina na primeira, eu falei, gente, não tem como ela se recuperar. A não ser assim, a única chance do Rico perder, seria ele se distrair e não levantar o escudo. Ou porque ele levou um tombo, ou porque achou que a música fosse tocar mais tempo. Se ele não levantasse o escudo e recebesse o jato lá do paintball, aí era a única chance dele perder. Gente, nada de dividir votos, fica só o Diz Atuane Rios. Eu acho que as torcidas podiam se dividir. Por exemplo, o Bill, o time Bill, está dizendo, fica Solange e fica Aline. Eu acho que o Bill tinha que escolher. Vamos, nossa torcida, minha torcida, vamos e fica só. A torcida da Milady, vamos, fica Aline. A torcida da Marina, vamos, fica Aline. A torcida da Esté, vamos, fica Sol. A torcida de quem mais que pode torcer ali por elas? Acho que acabou, resta tudo, aquela cambada. Eu acho que as torcidas podiam focar em determinada pessoa. Porque assim, a Val vai ter a torcida do MC Gui, vai ter a torcida do Dinho, vai ter a torcida da Dai, vai ter a torcida do Guiaraújo, vai ter a torcida dela mesma, se é que tem alguém. Ou seja, eu acho que há uma diferença grande. Carla Patrícia, Cobra abraçando o Rico, foi horrível. A Kézia Oliveira, fora amiga da Cobra. Zoiudo, eu fiquei sem internet. Ah, então está perdoado. Vou ver com minha mãe, Jorge, se ela topar, vamos ver. Vai ser assim. Não, sábado, sábado, na coroação da Érica Janusa, é na quadra da Viradouro. Mas eu acho que tem que comprar ingresso com antecedência, Matheus. No domingo é na rua, é numa rua principal do centro da cidade, chamada Rua Mauro Peixoto. Fora Valentina, vamos votar para Sol, de Rosana Maria Ribeiro. Sandra Santos, Olá, meu amor, Sol, a Dias, Cobra, foi abraçar o Rico, foi. Jorge, fiquei sabendo que a Ana Furtado vai substituir a Camila Queiroz. Em verdade secreta. Gente, mas eu acho que pode ser então a Patrícia Poeta, né? Que a Patrícia Poeta está mais tapa-buraco ultimamente do que a própria Ana Furtado, né? Ah, está perdoado então, Zoiudinho. Silvia Varenga, que bom que Valentina vai sair. E a Celinha, Chris, está dando bom dia. A Dai foi abraçar o Rico, querendo dar um bote. Verdade, Cristina Barragan. Fora a Cobra, Valentina, diz a Lucinha, Petra de 73. Dai Cobra, diz a Luana Oliveira, Tássio Cristof, está morrendo de risco de rico Luiz Valdez também. Gabriel Alves Ornelas, está dizendo, Oi, Lúcia Oliveira 97, diz, gente, faz medo a torcida da Dai fazer mutirão para a Valentina e a gente dividir os votos. Eu acho também, a torcida da Dai é muito mais focada, infelizmente. Quem torce para a Valentina, foca no G Show. Gente, é isso. Se alguém aqui da Live torcer para a Valentina, manda botar no G Show. E espalhem essa notícia. Valentina, foco no G Show. Rico disse que indigaram o Dinho, se fosse fazendeiro. Meu sonho, sonho da minha vida, ver o Dinho ir para a roça, sair e descobrir aqui fora que a Mirella já deu um pé no fiofó dele. Dinho suja as orbas já deslomorais. Jorge, você está travando. Gente, eu estou travando. Me diz aí, por favor. Porque assim, Oi, Sula, pelo meu, não está... Faz o seguinte, entra e sai, aí se continuar travando, aí você me avisa, por favor. Gente, alguém tem TikTok? Fala para ele do casaco, gente, na live do TikTok. Mas eu acho que aquela live, Cristina, ela é monitorada. eu acho que antes dos comentários, eu estou supondo, chegar para o rico é monitorado. Jorginho, não é por nada não, mas acho que já está rolando um clima, seu e do Zoiudo. Menino, não Zoiudo, Zoiudo é compromissado aqui na live. Quem falou isso? Ah, foi a L de Zoiudo, já se achou aqui, querida. Zoiudo e outra criatura amiga nossa aqui, já estão assim, mas eu não vou dar nomes, porque eu não sou fofoqueiro. Dinho, o Dai tem que vazar na semana que vem, de Lua Moraes. Vanessa Andrade, a torcida da Dai vai toda na Sol. A torcida da Dai vai toda na Sol? Acho que... Não, a torcida da Dai vai toda na Valentina. Eu acho que a Aline vai sair também, a Vanessa Andrade. Dorival Bueno diz, a Record tem que expulsar. Já falei isso. O melhor foi a cara do Separatinho, foi ótimo. Separatinho tem que se ferrar, gente. Valentina precisa sair, diz Valfonseca, semijóias. Leandro Farias, personal. Bom dia, fora Valentina, 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 fora Valentina. Medrado vai no De Noite. Ah, é, hoje, né? Já deve ter ido, né? Lucas Dias, fora Cobra. Gente, deixa eu dar um pulinho aqui para ver o que que... Eu acho que estou muito longe de vocês. A Daiane fala que tem fãs pelo mundo. Mas os seguidores são todos fakes. Árabes e indianos comprados. Rico merece o prêmio e ponto, diz a Virna Andréa. Amei o rico ganhar, diz minha amiga Eriquita. Fora Aline, diz Regina Gazali de novo. Jorge, a única coisa que faltava para Camila Queiroz era gravar a morte da Angel, basicamente. Eram as cenas finais de morte da Angel. Por isso que ela também apresentou atestado, falou que estava doente, mostrou foto, como se estivesse tomando soro. Cai no golpe, quem quer. Essa prova foi para o Rico ganhar, diz Vanessa Vicente Santos. A Claudete dizendo que não está travando lá. Obrigado, gente. Então, assim, quem estiver travando, se mais de uma pessoa falar, eu tento ver aqui. Mas se não, a pessoa que travou, entra e sai, por favor. Eu estou ótimo, Eriquita, meu amor. A saga da jaqueta continua. Gente, eu nunca imaginei que uma pessoa não fosse nada pegada com a jaqueta dele. E o pior é que a jaqueta está... Aí você vê, cadê a Luiz Valdez? A imundice da casa. Há quanto tempo que essa imunda dessa jaqueta está nesse chão embaixo da mesa da cozinha? Que ninguém varre. Olha o nível de imundice desse povo pouco. Gente, já deram uma olhada nos seguidores? Não dei. Não dei, não. Mas vou olhar. Fora Valentina Aspirina, de Estácio Christopher e Pedro Medeiros diz. Está travando? Não. Troca a internet que melhora. Obrigado, crianças. Dai, descarada, diz Cris Flor. E Paula Souza Moraes entrou, meu amor. Que bom que você entrou. Eloá Rodrigues, gostei muito que o Rico tenha vencido. Também, Eloá. Zoiudo apareceu. O Zoiudo estava sem internet ontem. Aí aproveitou para economizar energia. A Daiconda só tem seguidores fakes. Rico merece, assim, esse prêmio. o dia, da nossa querida. Luiz Valdez fala. Fora filha do Chuck. Valentina Cadáver. Vem comer biscoito seco aqui fora. Rico não pegou a jaqueta ainda. Não pegou e ninguém, Roseli. Aquela jaqueta está no chão, Roseli. Naquele chão imundo que ninguém passa uma vassoura. Lu Clima Marinho. Lu Clima Marinho, de Lucy. Ah, é a Lucy. A Lucy de João Pessoa. Oh, meu Deus do céu. Que mulher abençoada. Que mulher sortuda dessa terra linda chamada João Pessoa. Jorge, acho que a Record vai tirar Aline muito planta. É, mas se bem que é. Semana passada saiu a Floresta Amazônica. Eu acho que hoje vai sair Aline, sim. Vamos deixar a Karinana sozinha, diz a Kézia Oliveira. Leandro Farias Personal fala, Valentina estava igual aquela espantalho da prova. Ah, eu adoro conhecer gente ruim igual a mim. A turda jaqueta continua, diz Luiz. A Silvana Contato fala, o que você achou da atitude da Dai rasgando o casaco do rico? Eu achei sociopata. Eu achei a atitude de uma psicopata, de uma doença sentimental, porque se você faz isso no ranço do ódio, eu tenho uma amiga minha que descobriu que o marido estava transando com a professora da escola do filho dela. E aí ela descobriu isso indo para casa, indo para casa. Uma outra mãe do garoto ligou para ela no caminho de casa e ela foi ouvindo enquanto ela estacionava o carro, enquanto ela abria a garagem e botava o carro para dentro. Quando ela entrou dentro de casa, ela foi no armário do cara, o cara era gerente de banco, pegou todos os ternos do cara, botou no meio do lado do carro, ainda foi um perigo, ela botou do lado do carro a maluca e tacou fogo. Foi no auge do ódio dela. A Dai não foi. Já tinha passado a briga, já estava todo mundo bem, ela agiu de forma pensada, ela agiu de forma fria, ela agiu de forma premeditada e com um riso sociopático de satisfação no canto da boca. Então, para mim, foi uma atitude de uma desequilibrada, de uma criminosa, porque é crime você destruir um objeto de outra pessoa, é crime. Então, para mim, é uma perigosa contraventura. Jócia, eu e o Valdez vamos te visitar em breve e vamos passar na casa do Balsinha Carrasco. Ai, que delícia, ele vai adorar. Denis Chimenez fala, boa noite, abençoado, que Deus proteja sua mente e solte em sua língua. Axé! Axé! Oi, Elaine Monteiro. Mônica Silva, sua linda. Fora Valentina. Érica Correia fala, fora Aline. Olha, a Érica quer que a Aline saia. Preguiça da MC Disney e do Gui se achando inteligentes e fortes no jogo. Diz a Vanessa Andrade, eles se acham a bala que matou Kennedy, né, Lucy Cleide? Vanessa Crispim. Tá escuro, gente? Tá escuro? Não tá não, miga. Olha, como é que eu tô clarinho aqui. Ó, pra mim, eu tô clarinho aqui. Tô muito escuro, gente? Fala aí alguém pra mim. Eu tenho que saber de tudo. Zé Davi entrou. Lucas Dias, será que a Record vai manipular de novo pra Valentina ficar? Eu acho que, infelizmente, gente, vocês preparem o coração de vocês que eu acho que quem sai é a Aline. Posso estar muito desconfiado, mas eu acho que a Aline sai. O que mais? Adeus, Valentina, diz a Kézia Oliveira. Fica Val, ó, quem é Fica Val vai o foco no gestor. Vou até postar isso no meu Twitter daqui a pouco. Paula Souza Moraes falou, não é possível que a Valentina vai voltar. Mas, infelizmente, não duvido. Gente, se fosse, vote pra sair, a Valentina ia sair, que muita gente na força do ranço ia botar nela. Entendeu? E aí o ranço dos outros iam se dividir entre Aline e Sol. Aí a Elie Lopes fala, Jorge, eu vou te contar o que vai acontecer essa semana. A Dai vai mandar a Val, vai mandar a Valadans ir se desculpar com o Rico e depois a Dai vai se desculpar também com o Rico pra não continuar sozinho e vai fazer as pazes. Pode ser, mas o Rico disse que ela nem vai precisar, porque o Rico disse que vai mandar o Dinho pra roça, então ela nem precisava fazer isso. Daniele Barredo fala, fiquei com pena da Sol quando ela disse que não era prioridade a ninguém. Foi triste, né? Eu também, ela chorou também. Jorge, não entendi nove casos. o caso da Globo com a Camila. Aconteceu o seguinte, a Camila alegou que quando ela fechou, ela não é mais funcionária da Globo, ela fechou um contrato pra fazer Verdades Secretas. Contrato esse que acabou dia 10 de novembro. E aí, segundo, segundo a Camila, ela no contrato que ela assinou, ela tinha uma cláusula em que ela teria prioridade na escalação pra Verdades Secretas 3, que já tava no radar de Valcer Carrasco. e que ela tinha lido uma sinopse em que nessa sinopse a Ângela não, a Ângela, a Ângel não morreria. Mas alguém tem que explicar pra ela, pra essa moça, que sinopse não é garantia de que a novela vai ser assim. Que sinopse é um briefing. Sinopse é uma possibilidade que numa novela com uma obra aberta, ela pode se desenvolver de outra forma. E foi assim que a Valcer Carrasco desejou. Ele viu na personagem da Júlia Birro, que eu esqueci o nome da menina, uma possibilidade de crescer na trama. Tanto que a menina vai ser assassina da Ângel e na Verdades Secretas 3 ela vai ser protagonista da história. E aí a Camila não gostou. pessoas da Globo dizem que ela levou um atestado médico pra não gravar o final da Ângel que era pra ter sido feito agora essa semana e não gravou também o último dia que era dia 10. E na hora de renovar o contrato ela teria colocado a imposição de só renovar o contrato caso a Ângel não morresse e ela estivesse na Verdades Secretas 3. Então assim e isso ela desmente. Então a gente tem a versão de um e tem a versão da outra. Infelizmente quem perde é o público. Por quê? Já sabemos agora quem assiste a novela é uma novela de mistério uma novela de suspense já sabe que a Ângel morre no final. Então quem tá lá assistindo toda semana todo dia maratonando já sabe que a Ângel morre. E pra piorar a gente vai ver uma coisa meio capenga uma dublê fazendo as cenas que eram da Camila. Então acho que nesse caso todo mundo perdeu. Eu se fosse a Camila eu gravaria logo essa porcaria desse final dessa novela e ia viver minha vida em outro lugar. Eu sou assim porque eu sou profissional. Se eu sou contratado pra fazer aquele trabalho eu posso ser todo estrupiado mas eu ia terminar. Mas isso sou eu, tá? Nossa, vi nude do Rodolfo do BBB um que ele tá com o órgão sexual dele em cima da pia Matheus Matone se foi eu já vi se não foi você me mande imediatamente. Fala um oi pra mim Oi Silvana já até te citei aqui sua maravilhosa tudo bom com você? A coroa da Carol Conká já passou pra Cobra Dadai passou gente, vou beber água, tá? Passou a personagem mais tóxica pra mim de reality show não é mais a Carol Conká é a Cobra Caninana Fica só Fica só calada que ela é imundícia que ela é imundícia a Record tá fazendo esse tipo de votação porque você pode deixar seu preferido você vota nos nos concorrentes diz a L de Lopes Cida Carvalho Jorge eu amei o Rico ter vencido também Cida Oi Fátima Formaghini tudo bom minha linda Tatiana Alves tá travando Tati amada entra sai um pouquinho da live e entra de novo vê se ela continua travando por favor me faz essa caridade melhor foi a cara Dudinho ficou com com cara de pastel sem recheio que ele não tem recheio nenhum né será que só tem uma cobra aí tem não não muitas cobras muitas cobras mas Caninana é só Adai Tóxica Melo é fora Aline falsa demais diz confirma Regina Gazale é fora Valentina diz Davirna deixa eu ver Lucy Cleide Nascimento fala Adai se prepare porque quando sair não vai poder botar os pés na rua eu espero que ela não precise fazer nada no Nordeste eu espero sinceramente Rosane Brasi tudo bom meu amor Adina Thomas Adai é uma escrota xenofóbica não poderia dizer melhor meu amor acho melhor Aline sair Jorge pro jogo pro equilíbrio do jogo Vanessa Vicente o jogo tá quase acabando já tá quase acabando e aí eu queria ter o prazer de ver a Valentina sair pra ver a cara de broa de tapada da menina tóxica o Carlinhos tá apoiando o Rico mas nesse caso agora tem que apoiar Solange Aline é vou dar um pulo aqui acho que a torcida da Day é organizada como você falou Jorge isso pode chegar afinal nem é culpa do Carelli apesar dele gostar a Day foi uma grande decepção não dá pra defender ela não diz a Lucy Cleide e o Zoiudo fala Jorge tinha TT em italiano eu fui olhar os TTs antigos dessa pessoa esqueceram de apagar os TTs em português estão usando o Google tradutor pra escrever italiano ai a vida é uma farsa gente bemos a Deus mas como a Day falou o bem sempre vence claro que ela vai cair uma mulher do mal total insuportável tudo de ruim eu acho também quando ela falou isso o bem sempre vence você é mesato amor por isso que você tem que sair disso tóxica Murilão tudo bom meu amigo Rosana Brassi fala Jorge esse governo está esse governo então escancarou ainda mais as pessoas essa questão de expor o racismo sim é o que eu falo Jorge você odeia esse governo eu odeio eu abomino eu tenho ojeriza como odiava também os dois os três governos anteriores mas esse eu odeio mais ainda que os anteriores mas o que é bom pra mim é que as pessoas que são preconceituosas de uma maneira geral xenofóbicas racistas gordofóbicas é tem preconceito contra gay qualquer preconceito essas pessoas se sentiram representadas essas pessoas saíram do armário principalmente com gente perto de mim que saiu dentro do armário a minha alegria o meu lado positivo disso tudo é a limpeza que isso fez pra mim porque eu me livrei de gente que eu olhava e achava que era empate que era sem preconceitos e hoje eu descobri que são pessoas tóxicas preconceituosas que estavam escondidas e agora se libertaram então pra mim é uma limpeza porque quanto mais eu me limpar de gente que me joga pra baixo e é tóxica comigo melhor mais feliz eu vou estar Jorge acabei de ver uma enquete a Sol está em primeiro lugar Aline em segunda e Valentina em último é amigo mas o acaso é essa os torcedores da DAI eles evitam eles pedem pra ninguém votar em enquete pra hora H eles focarem só no G-Show e não ter nenhuma impressão as torcidas já se dividiram Jorge estavam defendendo Aline e Solange complicado aí vai sair uma das duas e eu acho que Aline se dividir a torcida é ele já acha que dividir a torcida é bom não acho não fora Valentina Cobra Caninana Capachilda diz Murilo tomara que a torcida do Rico vai toda na Sol que Aline é outra falsa a Marisa Marques fala esse povo tem torcida Dinho, Gui MC Gui tem pior que eles tem eu só queria que a torcida da Mirella a minha MC Mirella defendesse ou a Sol ou a Aline Dai deu um abraço de Urso e o Andrei e Andrew Fabi o Andrew Fabi Santos fala eu e minha esposa estamos assistindo de noite ah que legal estão assistindo ah não eu e minha esposa estamos todas as noites ai que lindo Andrew achei que você tivesse agora que eu li direito eu e minha esposa estamos todas as noites lá assistindo amigo que coisa boa como é o nome da sua esposa é a Fabi Andrew e Fabi Santos é isso se for Andrew um abração de urso para você e Fabi um beijo enorme para você obrigado por estarem sempre aqui meninos Sula sua linda gente eu estou muito atrasado com vocês gente olha eu vou ter que dar um pulo não está aparecendo seu rosto todo gente mas aí eu acho que é da conexão de vocês porque eu acompanho aqui e aqui o meu está aparecendo deixa eu desligar a luz para vocês verem melhor porque aqui é o meu primeiro quando eu estou sem outro celular está vendo está aparecendo tudo direitinho ai que saco essa iluminação não mas eu estou aparecendo aqui então quando for assim tenta entrar e sair de novo meus amores por favor me faça esse favor olha gente eu vou ter que dar um pulo grande aqui o que a Marta Maria Oliveira falou gente só quero que alguém conte a ele do casaco então na live da fazendeira pediu muito eu não sei menina se essa live é liberada para tudo eu acho que eles monitoram Jorge estou vendendo cestas de limpeza natalinas da fazenda daiabas verde solange gel mil camadas shampoo tati caspa dinho sol bilimpol isso é um maluco é a Jessiquita Corrêa falou oi Jorge que madrugada maravilhosa abençoada a vitória do rico na prova do fazendeiro é como sempre digo Deus é justo é ele às vezes nos faz trilhar caminhos tortuosos mas ele realmente é justo é 10 votos para sol e 10 votos na linha diz Pedro Medeiros é isso aí guerreiro guerreiro é gente eu vou dar um pulo aqui você vê que é que escreveu textão textão tem que ler gente é gelou a briga quando o rico foi contar para o bio como foi a prova estava se afastando em direção a mesa e a câmera focalizando a jaqueta no chão debaixo da mesa quase que ele viu ah meu Deus mas eu acho o seguinte amanhã ele vai ter que acordar cedo para fazer a divisão dos dos trabalhos é ele deve estar frio lá de manhã ele deve procurar a jaqueta quando ele ver aquela jaqueta toda desgraçada senhor queremos pica sonhadora dois diz estácio christopher jessica correia fala jorge você não acha que a aline sai seja sincero você acha que pode acontecer com a aline mesma coisa que aconteceu com o tiago não eu acho que a favorita para sair é a aline porque eu acho que a torcida do rico vai na sol entendeu eu acho que a aline é que tem que sair por isso que a gente tem que focar e mandar quem torce para valentino e votar no g show ninguém limpa aquela casa tiasca morim não limpam é assustador como alguém consegue viver num lugar daquele mundo desde domingo a jaqueta está na cadeira sim agora no chão desde ontem que ela está no chão é impressionante fora a angel fora a valentina diz Luiz Valdez nude do rodolfo do BBB manda para mim de qualquer maneira se o christopher nude nunca é demais na vida da gente né meu povo é Miguel Corrinha fala tem que votar na aline na solange fora a valentina tiasca diz hoje a nojenta da Dai até pegou na jaqueta cortada tirou da cadeira e jogou no chão foi mesmo Oi Lim Moreira Lim Moreira Jorge dê um número do celular do rico para nós e nos conta ou do Bill para a gente perguntar para eles se você conta ou nós contamos Ana Queiroz teatro fala o mundo vai acabar é vai gente amanhã olha acho que eu vou até acordar cedo Jorge o que você acha pode acontecer se o rico não ficar incomodando e o ocorrido com a jaqueta Bela de Oliveira eu acho o seguinte ele vai ver a jaqueta no chão eu acho que ele pode achar se ele achar no chão meu Deus olha minha jaqueta é no chão ele pode achar que alguém deixou cair ou que a cadeira rasgou ele pode achar que aconteceu um acidente nesse momento nós precisamos que o Bill entre em ação e fala não foi acidente foi a cobra caninana que com seus dentes afiados deu uma dentada ali na jaqueta aí o Bill tem que falar gente se o Bill não falar eu nem sei Jorge a Galisteu falou do intervalo na live dela que a produção não proibiu ninguém de falar da jaqueta foi invenção da Valentina ah é Galisteu a Valentina inventou isso Galisteu que vergonha amiga não fala nada meu amor não piora sua situação não minha filha por favor faz isso não a gente tem você em tão alta conta você quer apostar como a cobra carne caninana vai se aproximar do rico eu não duvido não Jéssica Correia a amiga carne fala Jorge você não acha que a produção falou com o rico sobre a jaqueta não é possível acho que não falou não ele está muito calmo eu acho que tivesse falado ele no mínimo estaria resmungando você viu que a Galisteu falou da Sônia Abrão que criticou ela hoje vi não carifestas fica fria e calculista é gente fria e calculista Jorge você lembra do espantalho do biscoito fandango então a Valentina está igualzinha ai gente deixa eu ver aqui pera gente ai está igualzinha pera que eu vou tentar abrir ai esse telefone aqui é uma bosta está igualzinha a Daiane extremamente calculista fria como os vilões de filmes de terror e psicopata de Jéssica Correia é mesmo Jéssica tem toda razão amiga também acho pera ai que saco anda gente até biscoito fandangos vende no olha isso gente a Valentina ai não aguento não vocês são muito maravilhosos ai eu estou até chorando parece uma louca diz a Lil Moreira e a Marta é Melo de Oliveira fala diferente isso relacionamento esse fez por mal exatamente ela fez na base da unidade do da toxicidade que ela é gente olha só vou ter que dar um outro pulo para tentar chegar onde está vocês bom dia quem saiu semana passada foi Thiago Piquilo a planta mor o Cássia Carolina é Carolina ou Carolina Carolina de Castro é isso não Carolina de Cássia Carolina de Cássia foi o Thiago Piquilo rico campeão diz Luiz Valdez manda beijo para mim aqui em Manaus diz Andréa Alves Miami Miami a lot of kiss for you sweetheart love you forever and ever fora Valentina já fez muita hora extra fora Valentina diz Roselena Roselena você está sumida Roselena eu não tenho te lido Dani Faria não está travando e nem está escura obrigado Dani sua linda Ana Simperial não Aline não Aline Livre para voar ou no vivo ou no Globoplay ai podia ter Vitor que novela linda que novela sensível o spoiler da morte da Angel acabou com pouco com a graça do final acabou eu se fosse Valcí Carrasco inclusive nem matava a Angel eu se fosse ele fazia essa menina maluca essa personagem da Julia Birro de repente trancar a Angel numa caverna sabe ai Angel vamos conversar em algum lugar deixar ela trancada lá igual em desalma eu faria isso mas não mataria ela não Jorge estou sabendo que vai ter uma edição Power Couple com alguns casais após a fazenda com casais já participaram estou sabendo não Pedro mas Power Couple para mim é um assunto morto e enterrado eu não assisto mais nunca mais não vou fazer live para comentar então eu arrumo outra coisa para a gente comentar na época do Power Couple não vou gastar meu tempo vendo o programa que não premia um casal Power premia um casal bosta então não vou ver não esse jogo está muito manipulado diz o Andrew e a Fabi Santos é Jorge a Valentina sai Deus te ouça Cida Carvalho preparem-se será tudo uma guerra vocês estão muito sem fé diz a Ana Queiroz teatro é Jessica Corrêa seria uma grande vitória se a filha do Chuck saísse e o que todo mundo está querendo mas eu ainda acho que a torcida da cobra venenosa da Yane é forte e pode fazer com a Valentina que eu também acho Rico manda manda o Dinho para fora eu ia adorar gente vou ter que dar outro pulo aqui que eu estou muito atrás de vocês mas muito atrás vou dar um pulo grande qualquer coisa eu volto olha Jessica Corrêa falou Jorge sem a Camila Queiroz as Verdades Secretas perde a cara mas Jessica ela só não gravou o final o resto todinho está gravado é o final que ela não gravou a morte dela então isso eu se fosse é o que eu falei eu se fosse você que arrasco eu não matava ela para deixar o povo com uma surpresa eu faria a menina fazer outra coisa deixar ela em coma jogar ácido na cara dela sabe que aí podia ser qualquer pessoa e aí deixava ela em coma o resto da vida e aí podia até na Verdades Secretas só para matar a Camila de ódio de ranço de fúria eu se fosse eu ia fazer assim ia fazer as páginas com a Marina Rui Barbosa e aí em Verdades Secretas deixava a Angel com a cara toda deformada no hospital não sei quantos anos aí em Verdades Secretas 3 eu traria Angel de volta que fez uma plástica e voltou com a cara da Marina Rui Barbosa que é ex-noiva do Kleber Toledo e essa seria a minha vingança enquanto o Rico não achar a jaqueta eu não tenho vida própria diz a Leila Souza vou falar em Powercamp eu vi agora que a Polka vai ser e o namorado e a Sarah vai com o Lucas de Viana meu Deus do céu o que que o horror vai ser isso e a Elid fala Jorge me ajuda se a Day sai da dispensa depois da bronca e a Valentina não entrou lá como poderiam proibir ela de falar acho que é uma mentira pra ninguém questionar porque ela não contou eu não sei mas porque mas me disseram que depois da Val a Valentina foi pra dispensa também ou de repente a Vá a cobra caninana virou pra Val e falou assim Val mandaram um recado pra você também não fale nada ou então a cobra caninana inventou isso pra Val não falar fora a Valentina diz brilhante li li brilhante e a Fânia Alejandra Vila fala fora a Valentina Uruguai beças pro Uruguai era melhor a Angel ser presa pra sempre em vez de morrer eu fazia isso eu jogava acho na cara dela e ano que vem botava Marina Rui Barbosa não dá pitaco aqui Sônia pois aqui quem manda sou eu não gostei Jorge porque criticou e foi pra alerta é Isabelle Ventura eu não vi vou procurar isso alguém me marca me tagueia me envia o link qualquer coisa é a Valentina é filha do que é humano diz que tá se o Cristo e a Leila Souza fala vontade de pegar um avião e ir lá com o carro de som gritar bem alto rico veste essa jaqueta vocês viram o vídeo do Ney Lima que é ele em cima de um carro de som parando na porta de algum lugar gritando Ricardo para de bancar maluca Ricardo veste logo essa jaqueta inferno Cristina Patrícia 2015 beijos também quer pegar um avião e ir pra lá Bela de Oliveira Jorge acredito que o Jim vai ter uma big surpresa quando sair eu queria ser uma mosquinha pra estar do lado dele Jorge ficou sabendo que vai ter uma e disse ah não sabia amigo você que me contou vou apurar manda beijo pra Fortaleza terra da Cris Cris Flor 8025 beijo pra esse povo lindo de Fortaleza Adai viu que o Rico era protagonista e quis ser lembrada de qualquer jeito nem seja com a vilã tóxica diz Lucy Cleide tem razão Aline Moraes está maravilhosa essa novela maravilhosa aliás todos estão maravilhosos essa novela não tem ninguém que esteja destoando não tem um ator que esteja destoando a André Beltrão está soberba fantástica Andréa Horta Maria de Severo Cauã Juan Paiva José de Abreu Ana Baírd todos estão sensacionais beijo pra Brasília Dani não Dami Lima Dami um beijão pra Brasília eu não conheço Brasília preciso muito visitar e vou ficar na tua casa tá? posso? fica aí Galisteu não funcionou como apresentadora de reality diz a Kerli Santos e adorei a Valentina Espantale diz Lisvaldez o Espantale e o Salgadinho Fandangos é mais bonito a Vanessa Vicente Santos ai eu tô chorando diz que o Salgadinho o Fandangos o Salgadinho é mais bonito ai gente Bill Milady Aline e a própria Val se for honesta podem falar que foi a Dai que rasgou sim ai gente com isso o Quinha fala não sei porque a Aline também não falou pro Rico ela já sabe da jaqueta a Aline já sabe da jaqueta gente vocês sabem tão mais do que eu fico tão humilhada a dentadura da cobra caninona foi quem rasgou o casaco foi aquele dente assim dela ó que rasgou o casaco ela só usou a faca pra disfarçar a Isabela e Ventura eu ouvi a Garisteu darem direta pra Sony ai gente me marca isso por favor finalmente o Rico vai acordar cedinho com frio vai vestir a jaqueta vai ele vai acordar todo mundo vai ser um escândalo vai dar até merda a sala e a cozinha da fazenda tem fudum de jaula de leão circo Jesus mas eu acho que tem também o Bill já tinha que ter falado gente tinha que ter falado Cristina Barragan tinha que ter falado não me conformo do Bill não ter contado não ter contado pra ele é gente então é isso Panzambote fala Panzambote fala a cobra da Valentina puxando o saco do Rico af que nojo o Valci pegou ranço olha Valci quando pega ranço é pra sempre não tem volta pegou ranço da menina sim boa ideia você seria um ótimo autor de novela não seria gente não seria perfeito fazer isso você botar Marina Rui Barbosa lá no lugar da Angel pra fazer a Angel e só pra deixar outra louca de ódio a Marina é top diz o Walter Ferraretto e a Rosalinda Machado fala Luiz Valdez você entrava na live da Gótia gente a Gótia é maravilhosa atriz cantora incrível Vitor Gabriel verdade secreta as quatro eu acho que não acaba no três amigo é a Marcella Cristina da Silva porque a Lini não conta pro Rico ela não é amiga dele mas ela sabe que foi a Dai que rasgou gente me atualiza aí por favor quem manda não é Galisteu é o Rodrigo Carelli ela manda ela obedece é verdade a Gabriela Borges tá rindo e pôster do Colunga de amanhã é para sempre Jorge Ney Lima é do meu conterrâneo é figura gente que figura o Ney Lima eu vou até repostar esse vídeo safadinho permitindo a ex dele MC Mirella bad me votar na Valentina pediu tadinho do tadinho do divorciadinho Ney Lima e Rico são engraçados lembrei você na live dela Luiz Valdez lembrei de você na live dela Luiz Valdez diz a Rosalinda Machado o menino Luiz Valdez é internacional Luiz Valdez ele é pica das galáxias ele é quase uma estrela ele vai na rua é autógrafo é selfie ele não pode sair vestido de mal sei lá de qualquer maneira sandália de dedo que tem paparazza atrás dele é inferno gente faz live com a Adriana Bair de Rã Paivo Pavel Reimão a saga da jaqueta está mais interessante que a própria os participantes diz a moleca evangelista total moleca total e Ângelo Queiroz beijos pra Minas muito beijos pra Minas beijo com sabor de pão de queijo o namorado da Esté estava com a Mirella no mesmo bar hum ele é bonito gente Amaragi Pernambuco beijo pra Amaragi Pernambuco separadinho divorciadinho Jorge faz live com a Júlia Birro é boa ideia Elaine vou tentar Atalha dos Santos sim Aline já sabe Jorge olha por que que não fala gente covarde eu não faço a menor questão de conhecer Brasília tem tantos lugares incríveis é velto mas não tem que é um lugar assim tão importante né eu queria ir lá pra de repente jogar um ovo lá em algum presidente que vai passando tacar um ovo na cabeça dele um toate tomate podre eu tinha vontade sim um o que eu não gosto na linha é a falta de posicionamento é por isso que ela por isso que me faz pensar na possibilidade dela sair não a possibilidade dela sair é muito forte vamos votar na Valentina sair mas Mara Freitas Maciel o problema todo é esse Mara se você votar na Valentina a Valentina fica porque o voto da fazenda é pra ficar se você for lá no R7 e votar em Valentina você está votando pra ela ficar então se você quer que ela saia tem que votar ou na Sol ou na Lini sim porque a cobra pensou e não vai assumir que fez isso pra não sofrer a consequência mas quando ele descobrir ele já vai ter esquecido de esconder a maquiagem daí o Rico pega tudo e joga na Baia dos Porcos ai que boa ideia Elid você é muito boa também Fanzambote fala se foi o só foi o Rico voltar com o chapéu e a Valentina não sai da cola dele fica toda hora amigo 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 é que não pode bater em mulher gente não pode é feio é horrível mas que vontade lembrando que Marina Rui Barbota namorou o Cleber Toledo exatamente Jéssica Corrêa por isso namorada não foi noiva noiva tem vingança melhor a Valentina contou pra Aline eu acho que não gente foi a Valentina tinha dito pra Aline que a Dai fez uma coisa horrível uma coisa muito séria mas não tinha dito o que que era depois desse dessa conversa ela finalizou e contou é isso obrigado Walter Ferrareto obrigado meu lindo Érica da Costa fala a Valentina tinha contado para Aline que a Dai rasgou a jaqueta ah eu não tinha visto o que eu vi ela dizendo assim Aline e a Dai fez uma coisa horrível mas horrível como amigo uma coisa horrível uma coisa horrível que eu não posso falar e ela tinha dito que a produção inclusive pediu pra não falar Cleber Toledo Marina Barbosa namoraram durante muito tempo acho que eles terminaram logo em seguida o Cleber fez aquela novela Eta Mundo Bom onde conheceu a Camila Queiroz e se apaixonou mas mais ou menos ela arrumou um namorado primeiro assim a boca de Matilde ela separou o namoro namorou outra pessoa uma pessoa bem rica e aí como ele ficou assim meio desbundado viu aquela deslumbre de mulher Camila Queiroz pegou ela Roseli Martins fala Aline sabe que a Valentina que já contou pra Aline que a Dai fez olha duas falsas Jorge Divorciadinho ele não é largado mesmo fez o divórcio sem ele assinar parece que ele deixou ela de um documento pra ela pra ela responder por ele em qualquer situação inclusive no divórcio Bill que tinha que ter contado tinha Tayla dos Santos tinha beijo pra Lagoa Seca na Paraíba um beijo enorme pra Lagoa Seca meus amores é isso vou encerrando a live tá amanhã por favor olha 18 horas tem o live com o gato e o talentoso do Fernando Pavão dá pra vocês comparecerem ou pedir pra sua avó pra sua tia pra sua mãe porque é tão chato eu ter um convidado aqui e ter meia dúzia de gato pingado assistindo vamos lá faz uma forcinha 18 horas o cara tem gênese vai fazer reis fez todo papel de bacanas por favor vão lá também no meu site www.masnovela clica lá e clica em tudo que isso ajuda a entrar de Dinho pro tiozinho aqui Cristiane Roça fala Jorge Brasil que horror a querer me seguir palestrinha e o Dinho já passou da hora dos dois vazarem eu queria que fosse um combo um combo de Dinho Gui Araújo MC Palestrinha e Daikonda eu queria que fossem todos embora já tô até vendo a aproximação da cobra caninana com o Rico e a Valentina já começou a abrir o caminho pra mulher passar a Jessica ia correr assim e o Rico vai ser trouxa se topar a Valentina contou também pra Milady não é eu tinha visto a Milady achando a jaqueta e a Valentina dizendo que a jaqueta era dela e escondendo bom dia a Valentina contou na dispensa pra Lini ah entendi então é tudo cúmplice é tudo gente safada talvez ela fez o book talvez ela fez o bosque rosa em mundo bom gente é isso então amanhã você acha que o Bill não contou por quê porque eu acho que o Bill ele não quis se botar mais lenha na fogueira eu acho que foi isso eu acho que se ele tivesse virado alvo na roça ele teria falado como ele não virou alvo na roça ele prefere deixar que o Rico descubra ele toda hora dá indicação pro Rico pega sua jaqueta usa sua jaqueta cadê sua jaqueta ele dá indicação ele quer que o o o o o Rico ache a jaqueta ele não quer falar gente Brasília é a única cidade do Brasil planejada e tem os melhores e tem o melhor porno sol do mundo até a acústica de lá é diferente a única coisa que estraga é a política e dizem também que é um pouco seca é um lugar seco pra quem é alérgico é um problema mas eu não importa eu quero assim e depois eu faço gargarejo meus amores então eu pelo visto todo mundo na fazenda já sabe da jaqueta menos rico todo mundo até as pessoas do Gran Fratello na Itália sabem então meus amores obrigado amanhã conto com vocês aqui às 18 horas depois eu volto pra ver a eliminação da Valentina na paz de Deus tá um beijo no coração de todos vocês obrigado pela parceria pelo carinho bom descanso pra todo mundo chama seus amigos da limpeza Luiz Valdez beijo meus amores fiquem bem